A prescrição, ela deve ser individualizada. Você deve considerar a apresentação clínico-funcional prévia e atual do seu paciente. A síndrome pós-COVID, como nós vimos e discutimos nas primeiras aulas, ela é uma síndrome muito heterogênea. Essa apresentação do seu paciente vai variar bastante de paciente para paciente. Uns podem apresentar grandes limitações funcionais, vários sintomas persistentes e comorbidades, o que levam à importante intolerância ao esforço. Por isso, a fase inicial da reabilitação, você deve ter uma maior cautela nos pacientes mais graves, não gerar uma grande sobrecarga. A intensidade do exercício terapêutico deve ser leve para esses pacientes nas primeiras 3, 4 semanas. E falo isso também considerando a adesão do paciente. A fadiga tardia, ela pode ser um motivo de baixa adesão ao tratamento fisioterapêutico. Pense sempre nisso. Outra questão importante é que, em muitas situações, não é possível já iniciar o plano de intervenções com os exercícios aeróbicos, como que é proposto pelas recomendações da Sobrafi. Nessas situações em que o prejuízo neuromuscular, ele é prevalente, ele é preponderante em termos de limitação funcional, é prudente você iniciar o programa de exercício terapêutico com o exercício resistido, de fortalecimento muscular, dos grandes grupamentos musculares, usando uma baixa intensidade, ou seja, uma carga um pouco menor, com poucas séries e repetições, e um período maior de tempo para o descanso entre as séries e as repetições e os exercícios, né? Com a evolução do quadro clínico funcional do paciente, você consegue fazer uma progressão gradual e incluir os exercícios aeróbicos. Nesse momento, você vai se atentar aos sintomas, principalmente de espinéia, fadiga e dor que o seu paciente apresenta durante a realização do exercício. Uma boa alternativa para esses pacientes muito sintomáticos é o uso do exercício aeróbico intervalado, no qual você prescreve períodos de exercício, intervalando, intercalando com períodos de repouso. Dessa forma, você atinge um somatório final de períodos de exercício maior sem que o exercício gere tantos sintomas ou desconforto no paciente. E lembra lá, isso também pode aumentar a adesão do paciente à reabilitação. Então, é importantíssimo essa adesão. Por que eu estou te falando isso? Para esclarecer que as recomendações da Assobrafir ou outras, elas não devem ser vistas como algo fechado a ser seguido de uma forma estrita. É um norte, um balizador para auxiliar principalmente aqueles profissionais menos experientes. Por isso, a realização de um processo de avaliação e reavaliação é ponto-chave da atenção fisioterapêutica a esses pacientes. É base para a definição dos objetivos terapêuticos, da prescrição, periodização das intervenções e a monitorização necessária. As recomendações gerais propostas pela Assobrafir são as seguintes. O início da reabilitação deve acontecer de uma a três semanas pós-auto-hospitalar ou quando esse paciente, após sete dias ou mais do diagnóstico da COVID, desde que ele não apresente febre por mais de 72 horas. O início da reabilitação deve ser febre por mais de 72 horas. Obrigado. Obrigado.